Sejam todos bem-vindos à Central de Entendimento Técnico, que oferece total suporte à rede de concessionários Mercedes-Benz. Em 2019, apresentamos durante a FENATRAN o STAR, uma tecnologia revolucionária que foi incorporada à rede de concessionários Mercedes-Benz, oferecendo total suporte ao diagnóstico por meio da realidade aumentada. Hoje queremos mostrar para vocês os grandes resultados da implementação dessa ferramenta e como essa tecnologia garante altos níveis de qualidade dos nossos serviços, reduzindo o tempo de manutenção e reparo dos veículos Mercedes-Benz. Essa comunicação tem início quando o técnico, de qualquer parte do Brasil, aciona a Central de Entendimento Técnico em Campinas, por meio dos óculos de realidade virtual. Nossa Central de Entendimento Técnico recebe o chamado e se conecta diretamente com o técnico, que compartilha com a equipe de atendimento suas dúvidas. A partir desse momento, através do uso dos óculos de realidade aumentada e com o apoio de um programa desenvolvido especificamente para esse canal de atendimento, nossa Central passa a ser uma extensão dos olhos e ouvidos do técnico do concessionário. Assim, Central de Entendimento e Técnico interagem e compartilham informações na busca pela solução. E através de vários recursos oferecidos pelo programa, a nossa equipe de suporte é capaz de informar ao técnico que está no concessionário, com elevada precisão, todos os procedimentos que devem ser adotados para o reparo. Com essa tecnologia inovadora, a Mercedes-Benz do Brasil e a nossa rede de concessionários são capazes de realizar serviços com rapidez e assertividade, garantindo assim que o veículo permaneça o menor tempo possível na oficina, gerando mais rentabilidade ao cliente.